que delícia gente eu só tenho a agradecer a Deus tem um cantinho desse aqui só para mim para jogar uma gameplay conversar com meus amigos pelo discord ó minha plaquinha de 100 mil gente eu agradecer muito todo mundo que tá me acompanhando que tá aqui comigo nessa batalha a gente já tá mais ou menos quase chegando a 300 inscritos se você não é inscrito aproveita pausa o vídeo aí já se inscreve no canal deixa o like nesse vídeo gente é muito importante isso porque o youtube entende que você gosta do vídeo você gosta de mim e eles vão ajudar a recomendar isso para outras pessoas e me ajudar também mas ó não é disso que eu quero falar hoje eu quero falar do meu quarto eu preciso ajeitar uma cadeira comprar uma cadeira gamer e eu quero montar umas prateleiras aqui galera e fazer um negócio bem top aqui sabe acender luz para vocês aqui e essa aqui é minha nova aquisição que eu acho que eu já mostrei no outro vídeo olha o tamanho disso aqui gente eu comprei uma big lanterna e eu acho que eu já mostrei para vocês no último vídeo que olha isso aqui o poder que essa lanterna tem olha só isso ó tá vendo que tá tipo meio de dia aqui ainda né olha olha a caixa d'água ó na primeira na segunda e lá naquela casa ó olha isso é muito forte gente eu tô eu fico brincando não sei dá mas se dá pra ver acho que agora não vai dar mas é porque olha lá dá pra ver sim ó ó aqui ó tá vendo ela ilumina até o céu mano e também olha isso aqui ó olha esse carro aqui olha aqui eu tô apaixonado nessa minha nova aquisição acho que a melhor coisa que eu fiz a melhor compra que eu fiz nos últimos tempos sério tô feliz demais vocês estão vendo o apartamento assim tá eu sou verbalizado vocês sabem né e inclusive eu tô aqui eu preciso aqui apagar isso aqui mandar um cara pintar aqui ou eu mesmo vou comprar tinta pintar montar um sofá aqui para receber meus convidados vocês sabem que eu não sou de receber muita gente né tipo as pessoas que vieram aqui foi a jovã bota editor acho que a jovana as crianças aqui que mora aqui também e eu acho que quando o joão caetano veio aqui com o pessoal eu joão paulinho a estel de irmão não tinha nada era vazio bota matei como que é isso aqui antes ela era vaziozinho não tinha quase nada ver a mesa eu mandei colocar esses negócio aqui ó tudo aqui ó Eu coloquei esse aqui, gente. Olha que legal. Meu Deus, cadê a luz? Eu vou chegar aqui em casa. Não preciso nem me preocupar com chave. Unlock. 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 Eu estou legal. Eu vou mostrar para vocês uma outra quantidade. A minha geladeira. Olha isso. Olha isso. Só tem água e coca-cola. Azeana. E chocolate também. Não vou faltar. Mas é isso, gente. Hoje eu vou ficar um pouquinho em casa. Está um friozinho aqui em Londrina. Está uma maravilha. E vou ficar aqui só no PC. Jogando um joguinho tranquilo, sossegado. Eu vou mostrar para vocês. Se vocês quiserem eu até posso fazer uma gameplay. Deixa um jogo aí que vocês acham que seria legal para eu fazer uma gameplayzinha. E bom, gente. Vocês sabem que faz uns dias que eu estou meio preocupado. Porque é aqui. Eu estou no meu cantinho aqui. Minha casa. Meu lar. Meu único lugar que eu tenho de paz. Que eu tenho no meu canto para dormir. Mas vocês sabem que está acontecendo diversas coisas na minha vida. Tem essa parada desse vizinho que está me deixando de saco cheio. Esse vizinho, ele é desumano. E assim, eu estou pensando em colocar câmeras de segurança aqui na casa. No meu apartamento. Porque eu tenho medo. Se você não está acompanhando os vídeos, tem um vizinho que ele, infelizmente, tipo... Chegou do nada e começou a me bater. E eu acabei descobrindo que esse vizinho, ele é primo da Giovana. Ele é primo da Giovana. Então assim, ele já... Na frente dela ele é todo bonzinho. Com certeza que essa criança... Gente, está frio para a gente jogar bola. Abre, viada. Abre logo isso. Não, dá licença. Sabe a merda que deu, mano. Que merda. Não, não, não. Espera aí. Já tira o tênis. Tira o tênis. Por favor, tira o tênis. Tira logo, tira logo. Tira o tênis imundo. Quem deixou vocês entrar aqui? A gente tem nossos contatos. Não interessa. Ah, o Caleb deixou... Como vocês... Não interessa, viada. Não interessa. Como que fecha, nego? Só empurra. Ah, tá. Enfim, tá. Escuta. Está escutando? Está escutando? Eu, o Inês, veio aqui em primeira mão falar um negócio que está acontecendo muito, tipo assim, absurdo. Absurdo. Olha a ironia. Vocês estão ficando... Eu sabia, eu sabia, eu sabia. Viada, ela estava com barba. Para de ser burro. Você está larico, mano. Senta aí, Viada. Escuta que o Beor é com você. Senta. Sente aí. Sente aí. Sente aí. Sente aí. Você tem parte da culpa. É o seguinte. A Borges... Na verdade, começando assim. Explica aí tudo. É. A mãe da Borges descobriu que você está com ela. Que coisa boa não é, porque vocês têm muita diferença de idade. E ela está de castigo, sem celular, não está respondendo ninguém. Por tempo indeterminado. Porque a mãe dela deixou ela de castigo. Você está entendendo a gravidade que é isso? Mas... Ela não está falando comigo. Eu só descobri porque eu fui na casa dela. E a mãe dela me explicou a situação. Você acabou com a vida dela, Viada. Isso. E olha que... Não, mas não é para você também. Não pode fazer mais nada. E olha que a mãe dela é super tranquila com questão de sair. Só que realmente, isso eu tenho que concordar um pouco com ela, né? Mas... Enfim. Defendi minha amiga. Tentei fazer o máximo para a mãe dela devolver o celular dela. Não quis. Eu também não tenho o que fazer. É... Ela e a mãe dela, né? Do jeito que a mãe dela criou ela. Enfim. Tá, mas por que você não me defendeu? Falou alguma coisa para ela? Falou o que? A mãe dela... Eu falei para ela que você é uma boa pessoa. Que você não mexe com coisa errada. Eu tentei. Eu tentei. Você era pastor, Viada. Nem uma cena de autonata. Não, não. Não precisa... Você está falando sério isso mesmo. Ah, por que você está calentinho? Eu ia estar uns 10 graus que eu saí da minha casa e vim aqui inventar. Tá, mas e agora? Como que ela está? Tipo... Não sei. Não, a gente não sabe. Será que ela apanhou da mãe dela? Talvez. A mãe dela não deixou eu conversar com ela. O que a mãe dela falou de mim? Fala. Ela só falou que não acha certo por diferença de idade. A Giovanna é muito nova. Quer que a Giovanna aproveite e não fique enroscada com o namoro. Puta merda. Piqueira, não. Ela está certa, né? A Giovanna é nova. Viado, fala... Ah, e você não é não. Eu sou, mas a minha mãe aceitou. Viado, fala com a mãe dela. Faz alguma coisa, mano. A gente não tem o que a gente fazer. Você aqui pode fazer alguma coisa de você. Você era para me ajudar e você também. Viado, eu fiz a maior... Eu tentei fazer o máximo. Eu falei que você era um cara bom. Falei que você fazia tudo certo. Viado, eu não vou sumir. Não, não. Eu vou sumir. Não, não. Mas eu nunca falei com a mãe de uma menina. Como eu vou fazer agora? Meu Deus do céu. De tanto frio. Pelo amor de Deus. Agora você vai ter que dar seu jeito. Viado, fala com a pessoa que eu digo. É. Vai falar com a mãe dela. Será que a mãe dela deixou ela de castigo? Com certeza. Ela deixou eu ver a Giovanna. Você vai ver a Giovanna? Espera. Eu preciso raciocinar um pouco. Eu preciso raciocinar um pouco. Calma, calma. Calma, calma. Então quer dizer... E como a mãe dela descobriu? Não sei. Eu acho que ela tem um negócio que se chama celular. E existe um negócio, um aplicativo no celular que se chama YouTube. E obviamente... Mas velha assiste o YouTube? Quando era com a filha... Nossa, você chamou. Você chamou. Não, 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 não. Aí, ó. Tá. Ô, ô, ô. Futura sogrinha. Eu nem pedi a sua filha de namoro. Ela tem. Ela tem? Quase. Eu acho que ela tem uns 30 anos. Ela é nova, mãe dela. Ô, futura sogrinha. Se você tivesse vendo esse vídeo aqui, eu não chamei você de velha. Somos amigos, tá? E eu não quero treta com ninguém. Inimigos. Isso sim. Mas foi tão feio assim? Foi. Viado, você tem que saber. Você tem parte da culpa. Metade da culpa, você tem que resolver isso. Não, mas... Tipo, ela sempre falou pra mim que a mãe dela era de boa. Pra gente. Mas a mãe dela é de boa. Eu estou falando que a mãe dela é de boa. Só que, mano, quantos anos você tem? Skill? Mentiu. E a Giovana tem quanto? 17. Exato. Você tá entendendo a gravidade que é isso? Ela não vai fazer 18 esse ano ainda? Ano que vem. Isso é irrelevante, viado. Mas ela mentiu. Ela falou pra mim que ia fazer 18 esse ano. Ela mentiu. Sabe por quê? Porque ela faz... Eu e ela tem um mês de diferença de aniversário. Entendeu? Então ela faz dia 15 de junho. Nossa, tem mais de um ano. Quase um ano, viado. Tá. Então eu tenho um plano. Diz que é bom. O que é plano? Pular da sacada? Tá doida? O que é você daí? Vamos lá na casa da Giovana. Não, tá? A gente virou com você se você quiser. Não, vai vocês comigo. Não, não, não. Só mensageiro. Tenta ligar pra ela. Porque ela vai saber o que tá passando ali na casa dela. E se a mãe dela atender? A mãe dela atendeu. Você pelo menos já fala com ela, né? Mas espere um pouco, pelo menos, pra querer ir na frente da porta da casa dela. Vou pegar o meu celular. Senta ali. A gente vai se desenvolver. Horário. Obrigado. Obrigado por vocês. Eu agradeço os mensageiros. Pelo menos a gente tá aqui falando. Você tá parecendo uma advogada hoje, né? Mas hoje... Doutora Ana Júlia. Doutora Ana Júlia. Não, não. Doutora Ana Júlia. Tá, já. Vou pegar o meu celular. Peraí onde é, menina? O que que tá acontecendo? A polícia tá chegando. Será? A polícia tá chegando. Mano, sério? Eu achei até meu óculos já. Gente, será que eu vou ser preso? Eu acho que preso não, mas se o pai dela for muito bravo... O pai dela não mora aqui. Então eu tô com o óculos. Mas preso você não é. Agora falando como advogada mesmo. Ah, doutora... Preço você não vai ser porque você só seria preso se ela tivesse 14 anos. Porque aí menor de 14 anos não pode, dependente se a pessoa tiver 17 ou a pessoa com 14. Não pode. Mas como que você tá sabendo bem dessas leis, né Ana Júlia? Porque eu fico com o Pablo, né? O Pablo já tem 18 anos nas costas. Daí eu preciso procurar saber. Qual foi o cara mais velho que você já ficou na sua vida? 21. 21? Meu Deus, não sei. Você vai querer ficar assim. Você está chamando pelo menos? Ok. Ela vai atender. Ela não me atendeu. Mas eu posso atender. Ah. Ela preferirá eu sei. Ela é de cachego por causa de você. Não? E você atende o nome dela? Ela é a mãe dela atender? Ela atendeu? Fala oi, tia. Eu não sei qual é o nome da gente, não sei qual é o nome da minha gente, não sei, é chamada de Tia Tia, é, não vai atender, J.J. não vai. Não, eu vou ficar aqui até, mano, sei lá, mano. Fia, ela tá de castigo por causa de você, se tem alguma pessoa que ela não vai atender é você. É você, exato. É a única pessoa do mundo que ela não quer atender é você, eu acho. Ai, mano. Eu preciso de uma água, eu preciso de uma água, eu preciso de uma água, eu tô passando uma água, eu tô passando uma água. Você tá sim, cara. Gente, por que que eu fui me meter nisso com uma menina de 17 anos? Como que você deixou isso? Afinal, eu te falei dois no nicho, mano. Ah, meu Deus, ó, não atendida. Nossa, mano, tadinha. E, ó, e posso falar uma coisa? Não, ó, ó, para de me assustar, para de me assustar, para de me assustar, não, 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 para de me assustar, para de me assustar. Tá, para de me assustar, você tá me assustando. Por que? Você tá me assustando. Se fosse você... Eu vou ligar de novo. Agora nem lascando, né? Acabou de acontecer tudo e quer ir para a casa dela. Não, mas tem um só, tem um só, você vai resolver. Não. Esquilo, você acha que isso vai atender o quê? Ai, que é congelada. Meu Deus do céu. Atende, menina, atende. Não vai atender, Esquilo, não vai. Esquilo, vai até a casa dela. Segura aqui. Vai até a casa dela, Esquilo. Não, para eu te dar ideia. Mas ela não vai atender ele. Mas então, deixa por enquanto assim, espera. Calma, relaxa. Relaxa, que não é você, né? Eu acho que não é você. Eu também já passei por coisas assim. É, mas você não era vítima. Você era vítima. Eu não era vítima. Não adianta, desliga ali, Esquilo. Ela não vai atender, Esquilo. Vai atender, Esquilo. Você tá louco, viado. Ele vai cagar agora? Eu não fui atendendo ele. Vamos lá, ele vai na casa dele, na casa dela. Não dá. Eu conheço a mãe da Gi. Ela vai ficar pistola agora. Mas a única coisa de resolver isso tudo é com isso. Senão eu não vou ter o que fazer. Ela não vai atender. Não dá pra esperar uma semana até abaixar a poeira de tudo? Mas é uma semana que ela vai ficar presa em casa. Melhor ficar presa e ficar tudo de boa do que ir lá e provocar mais situações. Você conhece ela melhor, você que sabe. Mas por mim, a gente vai ver de novo. Esquilo, vem logo, pelo amor de Deus. Não é momento, hora de cagar, não. Eu tô cagando de medo. Eu vou ligar pra ela de novo. Não, eu já desliguei. Não, ela não atendeu. Esquilo, não vai te atender, Viado. Mano, eu preciso saber porque eu tenho que falar com a mãe dela. Não, agora acabou de acontecer. Espera abaixar a poeira, senão você vai se lascar mais. Daí mesmo que ela pode te processar, pode chamar a polícia. Eu tô te avisando. Confia, eu tenho fé. Eu tenho fé. Eu também tenho muita fé, graças a Deus. Giovana? Oi. Oi, Giovana. Gi. Gi. Desliga esse celular, pelo amor de Deus. Você é só a mãe ver com você. Giovana, você tá bem? Não posso falar com você, gente. Tchau. Giovana, não, peraí, peraí, peraí. Giovana, Giovana. Ai, você tava chorando, mano. É claro. Mas sabe o que aconteceu lá dentro? Isso, gente. Tipo, sequestrar ela, mas é oficial aquele tipo. Pode pegar o da casa dela pra gente. A Giovana. Isso eu posso falar. A Giovana não é uma pessoa alguma. Ela vai saber o que ela vai fazer? Tá, mas por que ela tá... Se ela pode, a mãe dela é porque ela tá brava. Tipo, ela tem que me conhecer pra ela gerar a conclusão dela. É, mas calma, né? É mãe, é normal isso. É normal uma menina adolescente. Não adianta, Silo. Agora já foi. Espera abaixar a bola até você ir conversar com ela. Você tem que ir ver. Comprar um pouquinho de flor, vai na casa dela. É, o bolo... Surpreende ela. O bolo comprou... O bolo... O papo comprou um bolo pra minha mãe. Se fosse você no meu lugar, o que você faria? Iria na casa dela. Sequestra... Tipo, não sequestrar ela. Tipo, buscar ela. Ah, eu vou roubar a ela da mãe dela. É. Entendi. É isso. Não tem mais o que fazer. Acabou. É isso. 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 É isso.